Olá, amigos! Sejam muito bem-vindos. Eu sou o Marcelo Santos e este é o nosso canal Papo Reto com o Marcelo Santos. Hoje, nós iremos fazer um vídeo um tanto quanto diferente do habitual do canal. Nós não vamos falar basicamente sobre concursos públicos, mas vamos dar uma aula de cidadania e de exigência dos seus direitos, de reivindicação dos nossos direitos. O exemplo foi o seguinte. Eu adquiri um produto num grande mercado, numa grande rede de supermercados aqui do estado do Rio de Janeiro, e foi identificado no momento do pagamento do produto que a data de validade estava vencida ou estava vencendo. Só que, uma vez sinalizado para o operador de caixa, para o fiscal de loja, eles não fizeram a troca do produto. Eles simplesmente fizeram a remarcação do produto, colocando outro código de barras, outro valor em cima do valor vencido. Então, eu, naquela correria, e confiando na idoneidade, na honradez, no caráter dos profissionais, eu não fui conferir. Porque hoje foi comigo. A mesma pode ser com você. E, de repente, você pode não perceber que você vai oferecer para a sua família um insumo, um produto vencido, que poderá fazer mal a você e aos seus. Então, enquanto cidadão que não admite esse tipo de palhaçada, esse tipo de brincadeira, de falta de respeito, eu estou exigindo o meu direito. Nesse momento, eu vou fazendo com o telefonema o Procon, vou fazer uma denúncia e vou até o mercado conversar com o gerente. Então, fiquem aí, aguardem as cenas. Então, amigos, mostrando para vocês aqui o insumo adquirido lá no supermercado que vocês estão vendo aqui. Vamos abrir aqui. Como eu já contei para vocês como aconteceu tudo. Vamos lá. Embalado, sem nenhum tipo de manipulação, para tentar enganar ninguém. Nossa proposta aqui não é essa. Olha. Aqui. Depois que eu fui questionado sobre a validade, o fiscal de loja pegou o produto, voltou até a área de congelados e voltou com outra peça. Entre aspas. Só que ele somente colou, aqui para vocês verem, data de validade aqui. Validade 6 do 5, aqui para aproximar para vocês, 6 de maio de 2016. Aí, ele me trouxe com essa validade aqui. Todavia, ele só colou em cima da validade antiga. Olha só. Dá para vocês enxergarem aqui. Isso. 1 do 5 do 16. 1 de maio de 2016. Então, o mínimo, o mínimo, o mínimo, eles agiram de má fé. Foram sem escrúpulos, sem respeito. Porque uma peça de carne dessa, vencida, pode causar mal para quem vier a consumir. Então, estou indo agora no mercado para conversar com o gerente e ouvir suas colocações. Mas, antes disso, eu vou ligar para o PROCON e vou fazer uma denúncia. Perfeito? Então, vamos lá. Então, agora eu vou fazer o contato telefônico com o PROCON, fazer uma denúncia. Então, o telefone, gente, para denúncias do PROCON é 151. Eu vou deixar aqui na tela para vocês o telefone, o site e o endereço do PROCON. Tá bom? Vamos discar 151. E vamos ver se nós somos atendidos. Fica entendido. Todos os pontos de atendimento, ou seja, todo mundo ocupado. Vou ligar de novo. Vamos sentar novamente, né? Somos brasileiros. Não desistimos nunca. 151. Vamos nessa. 151. O Brasil. Vamos melhorar, Brasil. Vamos ligar novamente, galera. Seja bem-vindo ou atendimento do PROCON RJ. Bom dia. Eu sou o Marcelo Santos. Com quem eu falo? Bruno, eu queria fazer uma denúncia. Então, a minha parte está sendo feita. Então, vamos agora até o supermercado e exigir a substituição do produto. Sem briga, sem nenhum tipo de ofensa. Simplesmente na condição de consumidor, solicitar a troca do produto. E vamos exigir, vamos fiscalizar o PROCON, que cabe a fiscalização a essas instituições, que faça a sua parte. Então, como cidadão, estou fazendo o meu trabalho. Espero que o PROCON faça o seu trabalho. Então, gente, se cada um fizer a sua parte, o mundo vai ficar bem melhor para todos nós. Tá bom? Vamos agora até a loja para ver o que vai dar. Fala, galera. Então, já estamos chegando aqui. Estamos, na verdade, em frente ao supermercado. Você vai para ver ali do lado. Esse é o supermercado. Acabei de chegar agora. E a gente vai descer. E eu vou lá. Ver o que está acontecendo. Conversar com o gerente. Ver se ele me recebe de boa. Com respeito. E entendendo que eu estou exercendo só o meu direito de cidadão. Como qualquer um outro. Tá bom? Vamos lá. Vamos acompanhar a nossa batalha aí. Forte abraço. Então, amigos. Missão cumprida. Estive lá no interior do mercado. Fui atendido pelo gerente. Por motivos óbvios. Não grafiz imagens dentro do estabelecimento. Até porque é uma instituição privada. Eu necessitaria ter um direito. Não gravei ninguém em virtude da utilização do direito de imagem alheio. Não quero problema judicial para mim. A ideia não é essa. A minha denúncia foi feita aos órgãos competentes. Eu vim até a instituição que me prestou serviço de péssima qualidade e resolvi minha questão. Espero que esse vídeo seja divulgado nas redes sociais. Que você se inscreva aqui no canal. E você comente se você curtiu, se você não gostou das sugestões. Porque é isso. Fazendo o nosso pouquinho, o mínimo, a gente vai conseguir melhorar o sistema. Então, não adianta ficar sentado, se queixando, criticando a conduta alheia. Se você não reivindica seus direitos. Se você não faz a sua parte. Então, embora nosso canal tenha outra temática. Essa aqui foi uma aula de cidadania para todos nós. De reivindicação dos nossos direitos. Forte abraço e até a próxima.